Vou roubando a cena onde passa, é sempre a mais mais do bode Ela destaca olhares de blusinha da Bertrom Ela é top de luxo Quando chega na balada, pede pra descer as garrafas Pra gerar um fico impressionado e faco Olha aquela gata, já chegou parando tudo Bandida tá cheio da grana, com jeitinho cativante Iludiu todos bacana, elegante e charmosa No pique de alergina, assombra as patricinhas Essa sim é mina zica, tá cheirosa, rouba a cena Na mente, peticiência, perfume morena rosa É o destaque da essência, no jet tá de seiscentas É o toque da estrada, vagabundo se pa fleca Como sempre arruma nada, essa mina é outra vida Olha o que lindo da menina Joga o tapete vermelho, que ela que tá na pista Rotina muito estressante, gastando o dia inteiro De manhã academia, de tarde cabeleireiro Se cair lá pra baixada, vai com as melhores amigas Joga Juliette na face, pra poder entrar no clima Uma cor pra cada uma, não podia ser diferente Uma mais linda que a outra, e todas elas chapa quente Ela é tipo a lerquina, no pique de sedutora Iludiu todos bacana, e hoje tem vida boa Ela é tipo a lerquina, no pique de sedutora Iludiu todos bacana, e hoje tem vida boa DJ Jota é o pica do bagulho Joga Juliette na face, pra poder entrar no clima Joga Juliette na face, pra poder entrar no clima